Menino, tá? É o maior de todos. É o maior de todos. Quanto quilo? 4, 480. Vovó, você viu? Vovó, você viu? Vovó, você viu? Já tirou? Que lindo pra você. Parabéns pra você. Que lindo pra você. Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de ter todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Do meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Por que não podem ver o nosso amor Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor Não vai durar Eles vão ver Eu ser Pois quando o destino Vem nos chamar Até separados É preciso lutar Eles vão ver Eu ser Eu ser Nós vamos provar Que no meu coração Eu ser Você vai sempre estar Eu juro que o meu amor Contigo Contigo Vai seguir Vai seguir Do meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu coração Aonde quer que eu vá Onde quer que eu vá Você vai sempre estar Vai sempre estar Aqui Aqui Para sempre Meu amor Vai contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos É só fechar os olhos É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar Aqui Não tenha medo Pare de chorar Me dê a mão Venha cá Vou proteger-te De todo mal Não há razão Não há razão Pra chorar No seu olhar Eu posso ver A força Pra lutar E pra vencer O amor Nos une Para sempre Não há razão Pra chorar Pois No meu coração Você vai sempre estar O meu amor Contigo Vai seguir Do meu coração Aonde O meu coração Não há razão Da um joia aqui ó Fala Vamos mexer Uhul! 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 Cuidado! E no meu coração, você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém tentar lhe mostrar Que o nosso amor não vai durar Eles vão ver Eu sei Pois quando o destino vem nos chamar Até separados é preciso lutar Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar que no meu coração Eu sei você vai sempre estar Eu juro que o meu amor contigo vai seguir Do meu coração Dentro do meu coração Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Você vai sempre estar Quem está aqui 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 Eu uso Eu sei lá Quem vai ser o meu coração Você vai sempre estar